Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Ultrabook Corel i3, terceira geração, completo, com SSD de 128GB, mais um HD de 1TB, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa e ainda tem isso aqui, ó, teclado retroiluminado. Então, sem mais delongas, a bateria de polímetro de lítio, então vamos lá para o vídeo, aí eu vou estar mostrando tudo, carcaça de alumínio, então primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhada no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i3-3227U, terceira geração, 1.90, 4GB de memória, DDR3, sistema 64-bit. Ele tem um SSD M SATA de 128GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de DVD. E você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo. Quer dar uma olhada na inicialização? Então, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, está preparado aqui para ver a inicialização de uma maquininha com SSD, então vamos lá. Para começar a carregar aqui o Windows, e de olho na tela, de olho no cronômetro, para vocês verem o que um SSD ele pode oferecer. Aqui é só uma prévia, tá? Lembrando aí que eu não trabalho mais com HD de disco, já vai fazer aí 5 anos, porque é muito prazeroso você ter um SSD, é muito satisfatório. Veja isso, a máquina já ligou, inclusive já está até pronta para poder usar. Bem, pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha agora na bateria, lembrando que é uma bateria de polímetro de lítio, está aqui, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet, então vamos ali pegar qualquer vídeo. Próximo vídeo, opa, acho que eu cliquei a mais aqui, até na propaganda, vamos fechar. Então, próximo vídeo. Próximo. Próximo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, se tiver alguma marca, é marca de uso, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Parece que tem uma marquinha aqui, a carcaça de alumínio, lá de fora tem teclado retroiluminado, ainda dá para regular a intensidade, desligado, fraco, forte e desligado, dá para regular a intensidade. E agora vamos dar uma olhadinha na parte externa do aparelho, tá? Também está bem conservada, é amassadinho mesmo, nada que afeta o desempenho, você vê, acho que nem na foto aparece, depende até do ângulo. E agora vamos lá dar uma olhadinha, é mais o preço dele, acho que se vender não compra a bateria dele. E agora vamos dar uma olhadinha para ver o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de DVD, USB 3.0, relembrando, tem dois S, vamos lá ver, cinco pinos aqui e quatro no fundo. Leitor de cartão de memória na frente, os alto-falantes, fone de ouvido, USB 3.0, cinco mais quatro, nove. Saída HDMI, entrada de cabo de rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, eu entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo, é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, senão também esqueça de mandar o HD. Se tiver qualquer dúvida, eu estou deixando o link da promoção desse mês aí embaixo na descrição. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.